Como tu bem disseste, ele respeita a minha opinião profissional. Porquê que faria isso? Porquê? Porque eu tive um pai parecido com o teu. Que nunca tinha tempo para mim. Estava sempre muito ocupado com outra coisa qualquer. Que quando me dava um presente e eu ia abrir e ficava feliz e lhe queria agradecer. Percebi que esse presente não tinha sido escolhido por ele. Que tinha sido a secretária. Que ele nem sequer fazia ideia do que é que estava dentro da caixa. Espera. Eu percebo exatamente o que é que tu estás a sentir. Eu sei o que isso é. E eu também te percebo ainda melhor quando vejo a forma como o teu pai trata a Maria Rita. Como se ela fosse a única filha. Exato. A culpa disto também é dela, não é? Claro, mas é claro que é. Ela pôs os pés nesta casa como se fosse uma pastora simples, desinteressada. E ela queria tudo. Ela conseguiu ficar com tudo. Conseguiu ficar com tudo o que é meu, essa estúpida nuvem. Sabes o que é que eu acho? Que tu claramente precisas de desabafar e de falares com alguém sobre aquilo tudo que tu estás a sentir. Mas alguém que te ouça de verdade. Sentes o lugar. Alguém tipo um psicólogo. Lara. Tenta outra. Tenta outra. Alguém tipo eu.